Em nota de pesar, a presidenta Dilma Rousseff lamentou a morte do humorista Milor Fernandes, ocorrida na noite de ontem. Na nota, a presidenta diz que Milor Fernandes foi um gênio brasileiro, um ícone do humorismo, um brilhante jornalista. Para a presidenta, com a morte de Milor Fernandes, o Brasil e toda a nossa geração perdem uma referência intelectual.